Eu não tenho um lugar à mesa, outras áreas não vêm design como importante, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre estratégias e táticas para você se aproximar desses stakeholders, estar mais próximas das áreas como de produtos, negócios, growth, CX, pessoal de people, engenharia, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vai ser muito legal. Acabamos de gravar a aula cerimônias e documentação de estratégias de design. Olá, se você quer se desenvolver nas suas habilidades e técnicas de facilitação, seja para uma reunião, para um workshop ou qualquer situação do seu trabalho, o curso da PM3 vai ser uma excelente opção para você. Se você, designer, sempre achou a ética um conceito muito abstrato e difícil de aplicar no dia a dia, nos seus processos de design, esse curso é pensado para você. A gente vai trazer muitos conceitos e boas práticas que você pode aplicar e tornar o seu produto ético de fato. Gente, acabei de gravar minha aula sobre o X-Writing, está muito legal, então vem acompanhar. Se você quer se aprofundar no assunto, vem assistir a aula. Te vejo no curso. Vejo no curso aí, um abraço. Vem conferir e vem participar com a gente.